Te fazes, te fazes comigo Deixa o like nesse vídeo Aqui no Te Vazes, te fazes comigo Já aqui no Te Vazes, te fazes comigo Olá! E é o seguinte, a finalização mais natural, linda, ever da minha vida vai acontecer nesse vídeo Não essa, outra finalização, tá? Bota um takezinho aí, só uma brevinhazinha pro pessoal aí, então só uma brevezinha E meu cabelo secou tão lindo, ele tá tão definido e eu não fiz nada Este cabelo eu consegui com a façanha cabelística que eu vou falar tudo aqui pra vocês Hoje o vídeo é sobre cronograma save É save? É save o nome dele? Não, mentira, o nome dele é Socorre Que é um dos kits mais vendidos Na loja da Ians e hoje eu vou falar pra vocês porquê Vou explicar tudo sobre esse cronograma Socorre ou Save Eu falo que é o Save Socorre Porque aqui a gente tenta puxar pra coisa gringa, né? Speak to you in another language, não é mesmo? Então se você estava esperando por esse vídeo, você já vai dar o like, você vai dar sim o like na brilhosidade Se inscreva no canal, assina o nosso famoso TV se você ainda não é inscrito aqui Assine tudo aí porque ainda teremos muito vídeo babadeiro até o nosso final do especial de julho Então é o seguinte E Ienza, Ienza ela está presente no blog e no meu canal Já desde, ó, eu acho que desde o início da Ienza Eu já era apaixonada por algumas linhas e vocês sabem disso, né? Galera que me acompanha, que todo dia sabe Que sempre tem uma máscara da Ienza num top aí Porque eu gosto muito, é uma marca que nunca caiu a qualidade Ou melhor, conforme o passado dos anos A marca só melhora Então muito obrigada, Ienza A Siri ligou, não entendi Siri, boa noite Que você navegue por seus sonhos Como o capitão de um navio Sobre as suaves ondulações De um travesseiro macio Ah, que lindo, Siri, obrigado E aí, a Ienza está trabalhando em parceria comigo aí Então já teve postzinho bonitinho Inclusive, o post com o meu cronograma está lá No site da Ienza, você vai lá, sim, você vai lá Você vai lá, baixa essa tabelinha Eu vou deixar aqui linkado no box de informação pra tuis E é o seguinte O cronograma só corre Ele contém três máscaras, uma mesa mastigadinha pra tuis Então a gente tem nesse cronograma Uma máscara de hidratação, uma de reconstrução, uma de nutrição Que vão facilitar a sua vida Todas elas liberadíssimas low pool, tá certo? A Ienza é uma marca que não faz séries de animais Então ela ganhou o nosso selão bilhinho de qualidade E no cronograma só corre Nós temos duas máscaras veganas Abacate da linha Spa do cabelo Essa linha aqui não é uma linha nova Inclusive, eu já fiz vídeos aqui no canal sobre ela também Vou deixar linkado aqui no card, na bolotinha aqui em cima E a hidratação profunda, que é a de coco, tá? Essas duas aqui são veganas E temos também a famosa, mais famosa de todas Que é a Wayfit Rian Da Ienza, que ela é uma máscara super potente Nutri-reconstrutora, tá? Vai depender do cabelo No meu cabelo ela dá um efeito Mas enfim, vamos deixar... peraí, deixa eu começar aqui Vamos começar pela etapa de hidratação Na hidratação a gente tem a máscara de coco Poxa, Carol, mas coco não é totalmente nutritivo Por que essa máscara está na hidratação? Pois é Essa máscara, por mais que ela contenha em sua fórmula O óleo de coco, a manteiga de karité Enfim, a gente tem aqui também uma proteína hidrolisada Ela é uma máscara que ela dá muito efeito realmente de hidratação Então em alguns cabelos, o óleo de coco puxa para hidratação E para alguns outros cabelos, puxa para nutrição Então pro meu cabelo, essa aqui dá muito resultado de hidratação mesmo Ela é uma máscara que ela tem muito cheiro de coco mesmo É um cheiro muito gostoso E eu estive lá quando a Ienza lançou esse produto aqui Que eu acho que foi num evento, alguma coisa assim Eles estavam bem com esse produto exposto Na época eu já fui lá e já catei o meu E é um produto magnífico Então qual é o resultado dele? Aqui já fala que é um tratamento extremamente nutritivo Hidratante, combate o aspecto de fios ressecados E restaura completamente os fios Até porque tem também uma proteína hidrolisada Brilho natural e sedosidade deslumbrante E realmente é tudo isso que esse produto promove Essa linha Spa do cabelo, ela é uma linha que tem uma consistência Um pouco mais molinha Só porque eu falei um pouco mais molinha Ela não quer cair do pote agora, tá? Um pouco mais molinha São produtos que duram muito, muito mesmo Porque você aplica bem pouco no cabelo, tá? Você não precisa encharcar o cabelo Então essa aqui eu vou colocar hoje na etapa de hidratação Que é a etapa que a gente precisa devolver de volta o brilho para os fios Aquele cabelo que tá meio seco com aspecto Ah, Carol, tá tão feio, meu cabelo tá com muito frizz Utilize a hidratação profunda de coco Depois da hidratação coquística A gente tem uma das minhas favoritas que é de abacate Porque vocês sabem que eu amo nutrição E essa abacate aqui, ela já fala Que ela também te promove uma hidratação profunda Ou nutrição profunda, tá? Autopoder nutritivos para os fios Combate os danos mais intensos Reduzindo o estresse capilar Seu cabelo tá muito estressado, meu Eu tô sentindo que o cabelo tá muito estressado Precisa dessa máscara E cabelo com toque sedoso e brilho maravilhoso Então a gente tem logo de início aqui no terceiro ingrediente Logo o óleo de abacate Então é interessante porque a gente tem uma água Um seteário e o álcool E logo em seguida a gente tem um óleo de abacate Então é uma máscara bem concentrada também Também temos manteiga de karité Proteína hidrolisada Ureia que vai ajudar na hidratação dos fios E ela é uma máscara assim um pouco verdinha Não há necessidade de... O cheiro dela vem aqui que cheiro gostoso Ela é um cheiro bem perfumado Tem um cheiro bem perfumado, tá? Se você tem cabelo loiro, cabelo colorido, cabelo descolorido, enfim Não precisa morrer porque essa máscara não vai esverdear o cabelo Quando você aplica nos fios ela já vai ficando branca E foi essa belezinha aqui, vegana, endes, brilhosa Que me promoveu um dos melhores cabelos secos naturalmente Que eu podia mostrar aqui no canal Então roda aí, editor Pausa na madrugada São duas e vinte e três da madrugada Eu estava arrumando a zona aqui Organizando minhas coisas E meu cabelo secou naturalmente E meu cabelo secou tão lindo Ele tá tão definido E eu não fiz nada Eu não fiz nada Olha que lindeza Eu não tô nem querendo mexer pra não estragar o cabelo Olha esse cabelo, gente Olha isso Eu vou chegar perto pra vocês verem Vocês já viram esse cabelo seco naturalmente bonito assim? Parece que eu fiz babyliss, gente Olha que coisa mais linda e brilhosa que tá esse cabelo Ele tá uns 95% seco Só aqui dentro que ainda tá um pouco úmido Olha aqui, gente Olha essa lindeza Olha esse cabelo, gente do céu Será que ele vai ficar assim na hora que eu dormir? Eu acho que não vai Eu vou ver o que eu faço pra ele ficar assim Porque ele tá lindo Com certeza Eu super sairia com esse cabelo assim Tá brilhoso Tá maravilhoso E deu um efeito nutritivo assim Lindíssimo Lindíssimo, gente Ai meu Deus Não quero dormir Não vou dormir Não vou dormir Vou ficar acordada Gente, obviamente que eu não sei lidar com o meu cabelo Na maravilhosidade que tava Eu tive que dormir Até gente me mandou mensagem no Instagram Perguntando se eu dormi sentada Se eu dormi em pé O que que eu fiz pro cabelo não desmanchar Infelizmente eu ainda não aprendi como manter esse cabelo bonito Até o dia seguinte Mas eu vou aprender Isso tudo a gente traz aqui no canal Eu vou aprendendo com vocês As dicas que vocês vão me passando também Porém foi isso, gente Eu apliquei ela no cabelo Falei, ai eu vou gravar a aplicação dela E blá 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 e tal Pra mostrar pro pessoal E fui fazer minhas coisas Arrumar bagunça aqui E eu não fiz, gente Eu não fiquei fazendo, né A finalização ondulada, nada Eu simplesmente deixei o cabelo secar naturalmente E quando eu vi O cabelo estava simplesmente na perfeição Do divino Obrigada, Elza de Gode Então simplesmente uma máscara maravilhosa E o legal é que eu já tinha feito resenha dela no canal Eu já tinha utilizado ela Mas é tanta coisa que passa aqui no canal Que a gente acaba esquecendo, não é mesmo? E aí voltando Quando eu recebi o kit Eu falei Caraca, caraca É só ela que eu amo a minha vida E quando eu postei no Instagram Várias pessoas falaram pra mim Que tem um resultado muito parecido Com o resultado que eu tive Que é uma das máscaras queridinhas Então olha, Elza Arrasou nesse cronograma Tem razão, tem razão De ele ser realmente o cronograma mais vendido De todos os tempos ever Da vida inteira E entrarando Na etapa de reconstrução A gente tem uma outra também Que eu já testei ali Tudo eu já testei Vocês perceberam, né? Eu tô aí Eu tô aí fazendo resenha Caraca, não faz resenha da Ienza Tá tudo resenhado aqui no canal E eu tenho provas É legal que eu tenho provas Para provar São produtos muito bons E que eu já resenhei E tô voltando neles, não é? Então o Wafred Cream Na época que ele foi lançado Foi assim um sucesso realmente O povo desesperou Eu também desesperei Porque eu queria muito essa linha E ela tem proteína de trigo Em sua fórmula Cabelos mais fortes e resistentes Ela é uma linha que pra mim Ela me traz muito efeito De nutri-reconstrução Porém tem cabelos Que ela dá uma reconstrução Super power Então vai depender do seu cabelo Porém nutrição máxima Resultado imediato Possui creatina Proteína da soja Proteína do leite Para os seus fios Ela é uma máscara De tempo rápido também Ação de 3 a 5 minutos E ela é uma máscara Até bem mais molinha Ela tem um cheiro muito gostoso Ela realmente promove Esse efeito De cabelo mais denso Sim, de reconstrução Então no meu cabelo Eu consigo manter vários dias O cabelo bem reconstruído E o legal é que ela não deixa O fio opaco Porque ela também contém O óleo de abacate em sua fórmula Ela não deixa o seu cabelo Com aquele aspecto De reconstrução Totalmente opaco Então ela também te ajuda Promovendo o brilho E é uma excelente reconstrução Então a finalização Que tal o meu cabelo hoje Que tal o meu babyliss Aqui foi Com a Wayfit Cream Eu usei na etapa De reconstrução Vocês podem ver Que meu cabelo Já tá um pouco Até mais denso Mas tá brilhoso Olha, tá bonito Tá brilhoso E aí eu fiz meu babyliss Que olha Estou quase graça e massa fera Só que não Só que de cabelo azul Cabelo aqui Engrudando no gloss But foi a última Que eu usei Foi a Wayfit Cream Usei e deixei meu cabelo Também secar naturalmente Tá, cabelo seca Já com esse aspecto De fio bem reconstruído Mesmo Reconstrução potente E aí depois eu fui E finalizei meu cabelo Com babyliss Que é coisa que eu amo Eu gosto muito Essa linha Wayfit Eu gosto muito Da Save da Ienza Que é uma linha também Muito potente Para reconstrução Então a Ienza Na verdade tem várias linhas Que é só você ver aí Na sua querência But a Ienza falou pra mim Que esse kit Era o mais pedido De todos os tempos O cronograma Só corre E que tem muito sucesso E realmente Eu acho que é o mais Bem avaliado do site E tem razão Porque ele é muito bom E o preço é muito Em conta mesmo São máscaras de quase Quase 500 gramas 480 gramas de máscara Que vão durar muito E que vão te promover A longo prazo Um cabelo mais sedoso Um cabelo mais reconstruído Um cabelo mais saudável Então eu e a minha mãe A gente usa Ienza há anos Como eu já falei pra vocês Que tem ó Desenhas antigas Lá no meu canal De 2011 2012 Que eu já usava Ienza Então o legal da marca É isso Porque continuou Essa tecnologia Com esse preço muito legal Então muito obrigada Ienza Por ter me convidado Pra testar esse cronograma Eu testei esse cronograma Direitinho agora Fazendo as etapas Porém eu já tinha testado Ele separado antes Continua show de bola Então vou deixar aqui embaixo Pra vocês o link também Com o meu cupom de desconto É temporário esse cupom Então corre Utiliza o cupom Também tem o kit especial Olha lá E eu mesma montei Que eu vou deixar aqui embaixo E eu montei E eu falei Ienza Bota esse kit Isso aí Ienza foi e colocou E eu tô muito feliz Porque esse kit é maravilhoso Nesse kit contém uma máscara Que você já vai deixar O seu likeão aí Porque se você quer A resenha dela Você vai me falar agora Que é a cronograma 3 em 1 Da Ienza Tá certo? Então deixa aqui embaixo Nos comentários Se você amou As minhas finalizações E os meus resultados Esse vídeo teve de tudo Esse vídeo teve finalização natural Teve babyliss Se tu gostou desse vídeo Completinho Deixa o likeão da brilhosidade Fiquem com Deus Beijo E até o vídeo de amanhã Tchau Tchau